Música Queridos amigos e irmãos, celebramos o primeiro domingo da quaresma. A passagem do Evangelho que a liturgia nos propõe é o capítulo 4º do Evangelho de Mateus, versículos de 1 a 11, os Samos. Então o Espírito conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus jejuou durante quarenta dias e quarenta noites e depois disso sentiu fome. Então o tentador se aproximou e disse a Jesus, Se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Mas Jesus respondeu, A Escritura diz, Não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou na parte mais alta do templo e lhe disse, Se tu és filho de Deus, joga-te para baixo, porque a Escritura diz, Deus ordenará os seus anjos a teu respeito e eles te levarão nas mãos, para que não tropeces em nenhuma pedra. O diabo tornou a levar Jesus agora para um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e suas riquezas. E lhe disse, Eu te darei tudo isso, se te ajoelhares diante de mim para me adorar. Jesus disse-lhe, Vá embora, Satanás, porque a Escritura diz, Você adorará ao Senhor, seu Deus, e somente a Ele servirá. Então o diabo o deixou e os anjos de Deus se aproximaram e serviram a Jesus. Temos fome, fome de carinho, procuramos migalhas de estima, de afirmação, Vamos à casa de bem-estar, de prazer. Temos fome de respostas e de certezas. A fome habita em nós. E o modo com o qual procuramos responder a esta fome diz quem nós somos. Desde o começo, a Bíblia nos fala do comer. Os frutos gostosos do jardim aos quais Adão e Eva não souberam resistir, Mas também a fome compreensível de Jesus depois de um longo jejum. Tem muitos modos diferentes de responder a nossa fome. Em geral, é útil ter critérios. Poderíamos pensar as tentações como a um dos atalhos. Satisfazer a nossa fome com a primeira coisa gostosa que está ao nosso alcance, Sem pensar muito nisso. Se prezamos a nossa saúde e a nossa linha, podemos dar-nos critérios. Assim como, na vida, pode ser útil ter valores que guiem as nossas escolhas. A tentação é, então, um atalho. Porque diante de uma escolha, não perco tempo confrontando-me com os meus valores, Mas colho o fruto logo, sem pensar demais nisso. E se não tenho valores, obviamente não haverá nenhuma tentação. Tudo entra no caldo e em mim não haverá nenhum conflito. Se eu, em vez, tomo o atalho em lugar de escutar os meus valores, Se gera em mim um conflito que, em termos espirituais, se chama pecado. Os valores, as linhas guias, são o Evangelho, a relação com Jesus. Quando eu tomo o atalho nas minhas decisões, sem passar pelo Evangelho, Então faço a experiência da tentação e do pecado. É um modo rápido e perigoso para a saúde da alma, Um modo rápido de responder à fome que inevitavelmente habita em mim. A narrativa do terceiro capítulo do livro do Gênesis Descreve como se dá a tentação em nossa vida. Estes primeiros capítulos do Gênesis falam daquilo que acontece sempre na experiência humana. O que está na base e continuamente se repete na história do homem. O que é no princípio é o que acontece sempre. A tentação age, antes de tudo, enfraquecendo a nossa memória e confundindo as águas. A serpente, de fato, diz à mulher, É verdade que Deus disse, não deveis comer do fruto de toda a árvore do jardim? Uma frase aparentemente inócua, mas que contém já o veneno. A tentação seduz com uma linguagem aparentemente inofensiva. A tentação transforma as palavras e confunde as ideias. Deus, de fato, se retomamos o segundo capítulo do Gênesis, tinha pedido de não comer só de uma árvore do jardim. Mas quando começamos a entrar em diálogo com a tentação, a nossa mente começa a confundir-se. Eva, de fato, responde juntando diversas coisas falsas. Dos frutos das árvores do jardim, nós podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse, Vós não comereis dele, nem o tocareis, para que não morrais. Eva se lembra, de fato, que a ordem de Deus se refere só a uma árvore, mas acrescenta que a ordem de Deus se referia tanto ao comer que ao tocar a árvore. Eva interpreta a ordem de Deus de uma forma mais pesada. Mas o importante é notar a causa desta confusão na cabeça de Eva. Quando Deus tinha dado aquela ordem, Eva não estava presente. Eva conhece as coisas só por aquilo que se diz. Se não temos uma relação direta com a palavra de Deus, se não cultivamos e guardamos os nossos valores, os nossos ideais, os nossos critérios, o atalho se apresentará atraente e ficaremos confusos. A tentação depois deforma o rosto de Deus, mostra a Deus como um déspota, um que quer tirar a liberdade. Poderias comer, matar a fome logo, tornar-te como Ele, alcançar a felicidade. Deus, em vez, quer manter-te escravo. Deus quer fazer-te esperar, manter-te na incerteza. Com Ele nunca saberás o que acontecerá. Salva-te sozinho. Pensa em ti mesmo. Colhe o fruto logo que se apresenta à ocasião. Esta visão de Deus é muitas vezes a causa da escolha dos atalhos. Mas os atalhos em geral arruinam as relações. Adão e Eva mordem o fruto, mas depois se envergonham. E então começam a cobrir-se, a se esconder. Quando nós escolhemos os atalhos em geral, estamos enganando alguém. Adão e Eva se cobrem, porque algo não funciona mais na relação deles, e na relação com Deus. Cobrir-se quer dizer justificar-se. Eis, quando começamos a nos justificar nas nossas relações, quer dizer que tomamos alguns atalhos. A página do Evangelho de Mateus que ouvimos nos conta, ao contrário, como evitar os atalhos. Também Jesus fez a experiência do fascínio do atalho, porque também Ele não podia não fazer a experiência da fome. O Espírito conduziu Jesus ao deserto. A vida o leva a reviver a experiência da humanidade. O deserto é o lugar onde Israel fez a experiência da fome, do medo de morrer. É o lugar onde sentiu-se abandonado por Deus. Depois de um longo jejum, Jesus tem fome. O atalho está diante dele. Tem o poder de transformar as pedras em pão. Ninguém o veria e, todavia, não teria nada de mal. Por uma vez, só poderia usar o seu poder para si mesmo, para matar a sua fome de pão. Poderia aproveitar do privilégio de ser filho de Deus. Que mal há nisto! Jesus rejeita os atalhos. Comerá com os outros quando será possível. O seu poder como filho de Deus é para servir aos outros, não para servir a si mesmo. Seria útil se também na política, na igreja, nos lugares de trabalho, quem ocupa posições de responsabilidade voltasse a ler de novo, de vez em quando, este episódio da vida de Jesus. O atalho se apresenta a Jesus também como compromisso com o mal. Se queres estes reinos, se queres salvar as pessoas que vivem nesta casa, basta que tu me adores e depois poderás fazer o que quiseres. Muitas vezes também a igreja cedeu a este compromisso, olhou ao objetivo e não se fez problema de escolher atalhos para poder alcançar o seu objetivo. Não se apercebeu que deste modo estava cedendo à tentação do compromisso com o mal. Aquele era pecado. Jesus quer salvar o mundo, não através do compromisso com o mal, não escolhendo a lógica do poder e do privilégio, mas através da lógica da cruz. Se envolve em primeira pessoa, apresentando-se como um perdedor aos olhos do mundo. Esta é a lógica do discípulo, aquela da cruz, não há do compromisso. Peçamos ao Senhor a graça de saber avaliar os caminhos que estão diante de nós e de saber ler as indicações que Ele coloca na nossa estrada. Que Deus abençoe esta quaresma para todos nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.